Fala inevitáveis, FT chegando aqui para mais um vídeo e já vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já ativa o sininho, deixa aquele like. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a convocação do técnico Tite, da seleção brasileira, para os próximos jogos das eliminatórias que vão ser realizados contra Equador e Paraguai. Vamos aos nomes. Marquinhos do PSG e Éder Militão do Real Madrid. Meias. Casimiro do Real Madrid, Lucas Paquetá do Lyon, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa e Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes. Richardson do Everton, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Gabigol do Flamengo, Everton Cebolinha do Benfica e Vinícius Júnior do Real Madrid. Então galera, esses foram os convocados para a seleção para os próximos jogos das eliminatórias. Você sentiu falta de alguém? Deixa aí nos comentários quem você convocaria ou quem você deixaria de fora dessa lista, beleza? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha aí com seu amigo e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tamo junto!